E por falar na ponta do lápis, de acordo com as regras, eu recebo aqui no estúdio o Marco Zanini, que é presidente da NFE do Brasil. E ele vai contar pra gente o que é essa nova nota fiscal eletrônica. Tudo bom, Marco? Tudo bem, Tiago. Obrigado por ter vindo aqui no programa. Prazer todo meu. Marco, o que é essa nova nota fiscal eletrônica? A nota fiscal eletrônica é um documento que substitui o papel numa transação de venda de produtos. A empresa transmite pra Secretaria de Fazenda eletronicamente, recebe uma autorização eletronicamente e aí sim pode trafegar com a sua mercadoria até o seu cliente. Mas ela é diferente daquela nota fiscal paulista que o pessoal pede o CPF depois que você faz uma compra? A nota fiscal paulista é um cadastro eletrônico de nota fiscal. Você recebe um papel e a empresa que te vendeu faz um cadastro eletrônico disso. A nota fiscal eletrônica não. É 100% eletrônica mesmo. Você transmite ela eletronicamente, recebe uma autorização eletronicamente e não existe papel nessa transação. E aí todo mundo é obrigado a se adequar a essa nova nota fiscal? Sim, o governo tem incluído as empresas por segmento. Isso quer dizer o seguinte, a empresa precisa ficar sempre atenta ao segmento dela e ver se ela já está numa obrigatoriedade ou se ela vai entrar nas próximas obrigatoriedades que ocorrerão daqui até o final do ano. Isso é obrigatório também para as pequenas empresas? Sim, o governo não distinguiu isso por nível de faturamento. A distinção foi feita por segmentos. Então se é uma empresa, por exemplo, de produtos plásticos, pode ser uma grande, uma média ou uma pequena, vai estar na obrigatoriedade. Agora como que uma pequena empresa pode se adequar a essa nova legislação? Porque deve ter custo isso. Sim, hoje a empresa não precisa mais fazer grandes investimentos em tecnologia para se adequar a isso. Existem modelos de uso de nota fiscal eletrônica como internet banking, por exemplo. Onde via internet você faz todas as transações com a nota fiscal eletrônica e você tem um custo apenas por transação. Isso facilita muito a vida do pequeno e do médio empresário. Marco, agradeço você ter vindo aqui no programa e ter nos dado esse esclarecimento sobre a nota fiscal eletrônica. Tiago, foi um prazer, estou à sua disposição. Muito obrigado. E o Atitude BR volta já, não saiam daí! Tchau, tchau!